Rapaziada, chegou aqui pra mim um computador diretamente do Mercado Livre e eu decidi ver se ele vai rodar alguns jogos tipo CSGO, CS2. A config dele foi muito boa, no final do vídeo eu vou falar o valor que eu paguei dele, vocês vão ficar impressionados como eu fiquei. Só que quando chegou pra mim aqui galera, como vocês podem ver ó, a dimensão dele é muito pequena, comparada a ESPC, comparada a ESPC, mano a dimensão é muito pequena. Mas né, assim, o que importa é a descrição dele, o que ele é, o que ele se é né, tipo as configurações e etc. Rapaziada, espero que vocês não prestem muita atenção em mim por... Eu acabei de chegar da obra, que o DN vai gravar pra vocês também. Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente injustos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e pouco. E os dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus do seu depósito. Keydrop.com Mas, vamos lá rapaziada, vamos ver se esse computador... É um computador galera, que eu já vou adiantar pra vocês, que é um computador custo-benefício, tá rapaziada? É um computador custo-benefício, não é um computador que foi caro. E vocês vão ficar de cara com a configuração que ele é rapaziada. Vamos abrir aqui, vocês vão ficar de cara. O bom é que eu comprei logo um estiletezinho bom pra gente, né? Uh, mentira, 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 a gente estourou no norte. Eu ia sair pra comprar algumas coisas, inclusive isso aqui, a gente estourou no norte até então, né? Vamos ver, vamos ver. Ó, pra começar, o nosso unboxing, a gente começou bem rapaziada. Por que começamos bem? O que que tem aqui escrito aqui? Olá, Romário Dias. Ficamos felizes pela sua compra. Veio por meio desse bilhete informar que houve um imprevisto e estamos te enviando um processador superior ao que comprou. Ué, ué, superior, superior, agora fiquei bugado. Será que, mano, superior, véi? Porra, então é melhor rapaziada. Ué, agora eu fiquei sem entender, beleza mano, beleza véi. Aí rapaziada, chegou isso aqui também. Isso aqui é uma antena wireless, né? Que é de Wi-Fi. Eu tava precisando de uma anteninha dessa aqui, rapaziada. Isso aqui faz uma falta, porque, pô, às vezes você precisa, você não tem um cabo, coisa do tipo, você coloca no PC e você tem um Wi-Fi já garantido. Aqui a gente veio com um negócio pra ligar o PC, né? A fonte. Isso é ótimo, mano, porque isso falta muito. Isso aqui costuma ser muito caro, beleza. Vamos lá, agora eu acredito que não veio, agora eu tô curioso, rapaziada, pra saber qual que é o processador desse trem, mano. Eu vou tentar cortar essa caixa aqui, rapaziada. Coloca no... Aí, ó. Pronto, rapaziada. Já abrimos. Mano, eu tô surpreso com o tamanho do gabinete, rapaziada. Tá muito pequeno, nunca tive um gabinete tão... Mas tudo tem sua primeira vez, né? Levinho, mano. Levinho, né? Ah, mano, gostei, pô. Gostei. Isso aqui veio bonitinho, mano. Isso aqui veio bonitinho. Esse aqui veio, ó. Fumadinho, rapaziada. Aqui, bonitinho, mano. Mói style, velho. O que vocês acharam, rapaziada? Comenta aí pra me saber. Nós, isso aqui tem muito tempo, mano. Aqui, ó. Aqui tem a voltagem aqui. 115 e 200, não sei o que lá. Cabo de rede. Tem Wi-Fi também, HDMI. Vamos... Vamos tá abrindo ele aqui, rapaziada. Só pra gente dar uma espionada nele. Ver como é que ele é por dentro. Se ele teve um cable manage bom, né? Olha, mano. Que isso, rapaziada. Eu acho que eu abri do lado errado, velho. Mas aqui dá pra vocês verem, rapaziada. Aqui, ó. Tem um SSD de 240, mano. 240. Não sei se dá pra ver aqui alguma coisa. 240. Vocês vão ficar de cara pelo valor, rapaziada. Pelo valor, porque tá barato, mano. Porque só o SSD deu uns 200 e pouco. Certo, galera. Vamos lá. Primeira visão que vocês vão ter. Tá, 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 Ih, mano. Não sei nada, rapaziada. Vamos ver aqui, rapaziada. Aqui, o pinch de 8GB, certo? Um coolie do X. Ou sei lá, se pode ser só um adesivo, né, mano? Não sei qual que é o coolie daqui. Eu sei que a placa de vídeo é integrada. Tudo bem quanto isso. Eu só sei... Ó, vou falar pra vocês as config desse computadorzinho, tá, rapaziada? Processador bonzinho. É. Win-Sync... Era pra ser, né? Win-Sync de segunda geração. 8GB de RAM, 240GB de SSD, uma fonte Lero-Lero, né, padrão. Não sei como é, quantos watts que é essa fonte, mas esse computador não pede muito também. E aqui não tem placa de vídeo, mas tem suporte pra placa de vídeo, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, tem suporte pra placa de vídeo. Agora, eu quero ligar ele, rapaziada, pra gente ver de malandro como é que é que vai ser, né? Já configurei o PC aqui, Lero-Lero. Vamos ligar ele aqui. Ledzinho só de ligar, ligação mesmo. O coolerzinho tá rodando. Já deu imagem. Me dá imagem, Hamilton. Me dá imagem, Hamilton. Já ligo o teclado também. Vamos ver, ó. User. Sua senha. Expirou. Ok. Rapaziada, eu achei que não ia dar certo de logar, não. Porque pediu outra senha, tá ligado? Mas tá aí, rapaziada. O PCzinho tá aí, tá bom? Funcionando as coisas, beleza, mano. Funcionando beleza, tá bom? Melhor que um notebook mil vezes, tá ligado? Assim, pelo que eu tô vendo, o Windows 11 tá instalado, bonitinho, tá bom? Vou fazer alguns testes pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu computador aqui. Consigo, ó. Este computador, botão direito, propriedades. Vamos ver aqui com o que ele tá aqui. Ele tá com... Opa! Ele tá com i5, rapaziada. De terceira geração, mano. Ótimo. 8 GB de RAM, como vocês podem ver. Beleza, rapaziada. Uma geração assim, mano. Não, gode demais. Quanto melhor for a geração, melhor pra nós mesmo, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou configurar aqui. Vou fazer o que tem que fazer. Vou fazer algumas edições, modificações. E trago pra vocês aí, depois de um vídeo atualizado, jogando CS, testando CS, muitas outras coisas, tá bom? E trago pra vocês aí, depois de um vídeo atualizado,